Olá, hoje nós vamos falar sobre Bragança, é uma cidade bem aqui ao nordeste de Portugal. Vou mostrar aqui no mapa, Braga está aqui, essa é a região de Braga, e aqui está Bragança, é a região de trás os montes. E por que trás os montes? Porque fica de trás da Serra do Marão, que está aqui. Essa serra foi uma das responsáveis para manter essa região em atraso, quer dizer, demorou muito o desenvolvimento a chegar lá nessa região de Bragança. Hoje nós temos o túnel que liga aqui, a região de Amarante, a Vila Real, o túnel do Marão, enfim, e que nos permite chegar aqui a toda a região de trás os montes com facilidade. Então hoje nós vamos falar sobre Bragança, essa cidade, ela teve uma ocupação dos celtas. Toda essa região mais para o norte teve uma influência grande dos celtas. E a gente vê que, por exemplo, a música, você ouve muito a gaita de fole. Às vezes você, a primeira vez que eu tive nessa região, eu achei que estava na Escócia, naquelas chamadas Highlands, porque é impressionante como você ouve aquele lamento da gaita de fole. Então hoje nós vamos falar sobre Bragança e a influência que os celtas tiveram, depois os romanos, enfim, os visigodos, os suevos. Os suevos nem tanto, os suevos passaram por lá e foram mais para a região de Braga, mas visigodos e depois já todo o período, os árabes e o período de reconquista. Essas terras de Bragança são as terras de trás dos montes. E ela é uma cidade muito interessante, né? Ela tem uma cidadela, ela é amuralhada ali, aquele centro dela, e tem um formato de coração. Então quando você olha de cima, ele tem um formato de coração, é uma coisa muito bonita. Você vai ver fotos, ou drones, ou sobrevoar de aviões pequenos, você vê aquele formato de coração, é muito interessante. Bom, o que tem para ver em Bragança? Bom, além da cidadela, em que você vai ver a muralha, a muralha está muito bem preservada e fazer o passeio por toda a área amuralhada é muito interessante, você tem uma construção chamada Domus Municipalis. O que é o Domus Municipalis? Ele é a única forma civil, ou seja, não era uma igreja, não era uma coisa religiosa, não era uma coisa militar, uma construção militar, ela era uma construção civil. Ela era, na realidade, uma cisterna, em que, eventualmente, os chamados homens bons da cidade se reuniam. Então é a primeira construção civil gótica, ou seja, que não tem cunho religioso. Outra coisa boa, muito bacana para se ver, é a Igreja de Santa Maria. Ela tem um teto maravilhoso. A borda dela é uma coisa espetacular. Ela começa a ser construída lá pelo século X, século XI, século XII, estilo românico, e aos poucos vai sendo modificado e ela tem todo o estilo barroco muito forte. Você vê aquela característica do barroco de impressionar para poder tomar conta. O barroco tem essa característica de querer sempre fazer com que o fiel fique impressionado com a beleza, com o ouro, e com aquilo ele fique, de fato, extasiado com o poderio da igreja. Essa arquitetura dessa igreja, ela era uma arquitetura românica e que, aos poucos, foi se transformando para uma arquitetura barroca. Ela tem uma rua dos museus, lá em Bragança, que tem cinco museus e que eu não vou nominar eles porque todos valem a pena. Mas tem um museu, o Museu Ibérico da Máscara e do Traje, que mostra muito sobre as festas dos caretos, as festas dos rapazes, que são festas de raízes célticas. As festas acontecem entre o período de Natal e o Dia dos Reis e, depois, o período de Carnaval. Você vai ter muito esses mascarados, eles têm uma série de origens por conta disso, de comemoração do solstício, afastar os maus espíritos, enfim, dos druidas, toda a influência dos celtas. O que eu acho interessante é que, quando eu vi isso pela primeira vez, eu me lembrei do Bate-Bola, lá do Brasil. E como essa região foi uma região em que teve muita imigração para o Brasil, eu fico imaginando que, de alguma forma, essas raízes celtas acabaram chegando no Brasil, principalmente nas festas do Rio de Janeiro, dos subúrbios, em que você tem os chamados Clóvis, os Bate-Bolas. Eu aqui, isso é só uma reflexão, porque é muito difícil você precisar a origem lá do Brasil disso, né? Mas a origem das festas do Entrudo, do Carnaval, dos caretos, as festas dos rapazes, são festas com raízes celtas. Eu vou sugerir também uma igreja, uma visita à igreja de São Vicente. Qual a importância dessa igreja? Foi lá que teria se realizado o casamento do Pedro e da Inês, de uma forma secreta, né? Depois que a Inês está morta, enfim, e que Pedro assume o reinado, ele diz o seguinte, não, nós dois, nós nos casamos. E ele faz com que ela seja coroada, né? É a rainha que foi coroada depois de morta. Essa é a Inês, já falei aqui diversas vezes, e eles teriam se casado na igreja de São Vicente. Tem a Sé Catedral, que no estilo moderno, né? Ela é com o Catedral, junto com a de Mirandela, vale a pena a visita. Na realidade, Bragança é uma cidade em que você vai ver muitas raízes do chamado Portugal Profundo. Eu diria que se você quer dizer o seguinte, ah, eu quero conhecer bem Portugal, você tem que conhecer essa região nordeste. Ele é o município que está mais localizado, mais a nordeste, né? Faz fronteira com a Galiza, ao norte. A leste faz fronteira com a região de Leão e Castela. Ele tem muita, inclusive, muita influência ali dessa região raiana, né? Da região da fronteira. E teve uma importância muito grande na defesa do território. A defesa do território. Lá, quando o Afonso Henriques está lá forjando um país, ele teve um cuidado muito grande. Até o cunhado dele é a primeira pessoa que vai tomar conta ali da região, porque era uma região de fundamental importância na defesa do território e da integridade de Portugal. Fico por aqui falando de Bragança e sugerindo que se visite essa cidade. Eu acho que a gente já falou de quase todas as regiões. Eu ainda não falei sobre o Algarve. Já falei sobre o Alentércio, já falei sobre a região de Lisboa, já falei sobre Setúbal, já falei sobre o centro de Portugal, Viseu, já falei sobre Braga várias vezes, já falei sobre Chaves, hoje sobre Bragança. Nós ainda temos muita coisa para falar. Nós temos muitas histórias para contar. Eu estou lendo aqui um livro do João Morgado, Vera Cruz, que é um pouco a história, a vida desconhecida do Pedro Álvares Cabral. Vou apresentar esse livro em um dos próximos vídeos nossos, mas é um livro maravilhoso, romance histórico. E por que eu estou falando sobre isso? Porque é uma outra região de Portugal que nós vamos falar, a região em que o Pedro Álvares Cabral nasceu, enfim, que foi um grande cavaleiro. Então, se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal, toque na sineta, deixe o seu comentário, o seu curtir. Bom, muito obrigado.